Olá meus amigos, estamos de volta aqui com mais um vídeo aqui no nosso canal Dessa vez eu vim trazer pra vocês o nosso 25 de dezembro Na verdade nós não curtimos aquele natalzão não, porque a gente não curte natal, mas a gente curte o ano novo Então a gente deixou pra curtir o ano novo e foi tão bom que hoje que eu vim gravar o vídeo pra vocês Ou seja, o vídeo tá gravado, só que... Foi gravado dia 25, só que hoje, já em janeiro, dia 9 Hoje é segunda-feira dia 9 Eu vim fazer a introdução do vídeo pra vocês Então, e... Eu vou apresentar pra vocês, a gente saiu no dia 25, o tempo tava assim meio que fechado Mas a gente tinha que fazer uma queimada pra abrir um espaço num sítio que a mãe comprou E precisa fazer a abertura ali do local pra plantar alguma coisa, né? E principalmente fazer a casa de residência lá no sítio Então, segue aí no nosso canal aí, se inscreve Deixa o seu like aí, o seu joinha e vamos pro vídeo É, nós já estamos aqui no meio do mato E agora nós estamos fritos sem gordura aqui Nós estamos perdidos no meio do mato aqui atolados Deus vai ajudar nós, só não sabe que hora que nós vamos sair daqui Valença nossa que o Gil chegou aqui pra ajudar nós Mas nós estávamos só nós dois pra fazer a hora É, pessoal A vida não é mole não Saí de casa Doze horas Pra mim Queimar uma derrubada aqui Tô falando assim meio de perto porque eu tô de moto aqui Tô com um carreadorzão frio aqui A minha mãe saiu umas dez horas Vê se você tem que sair a doida Ela saiu eram umas dez horas de casa Eu almocei e vim pra cá Nós nos preparamos com eles atolados Mas vamos ajudar a desatolar esse carro Talvez nós não vamos conseguir fazer É, essa queimada hoje Porque ainda nós não chegamos nem no local ainda Estamos lá na frente Não sei se dá de pegar Mas Nesse jeito Estamos chegando já, viu pessoal Se Deus quiser daqui a pouco eu vou mostrar a parte do vídeo pra vocês Pois é meus amigos Estamos indo na rota aqui Não vai ficar muito bom esse vídeo não Porque é um carreador desse aqui Tá parecendo um Passou com um rolo grosso daquele Tanto buraco que a gente fica doido Já mostrei num vídeo anterior Vindo aqui nessa região É longe aqui, sabe, chega Vindo aqui Vindo aqui pra que já tava atrasado agora Chegamos aqui no carreador O pau caiu aí Derrubou o pau A sorte foi o motorzinho que nós fizemos A nossa travessa Olha a bagaça aí A bagaceira aí Entendeu? Os pacapinhos estavam bons Mas nada que o motosserra e os trabalhadores vão não resolvam Eu até falei que nós já estávamos atrasados E nós já estávamos mesmo Porque a gente se deprou com diversos problemas Justamente nesse dia E deu tudo certo Graças a Deus Nós conseguimos queimar Não foi muito bom Mas se não tivesse queimado Nós não conseguiríamos mais queimar Porque está chovendo todos os dias Parecendo até que invernou Na nossa região O inverno começa a partir de abril Mas parece que já invernou Está chovendo todos os dias aqui Então graças a Deus Conseguimos Não deu para gravar mais detalhes Porque a gente estava naquela correria A gente Tivemos que abandonar o celular E correr para cima Para conseguir Atravessar Primeiro o carro atolado Igual vocês viram aí E depois Aquela gaiada na frente Lá atrapalhando Oh meu Deus Mas foi uma luta Mas muito obrigado Se você gostou Deixe seu joinha Em breve a gente vai estar postando Novidades aqui no canal Tá bom?